Você saberia dizer a diferença entre complice e auditoria interna? Existe certa confusão ao associar uma coisa a outra. Por isso, vale ressaltar que são setores diferentes, mas que se complementam. Hierarquicamente, este departamento responde direto ao Comitê de Ética, que por sua vez está diretamente ligado à presidência da Valide. Conhecer os riscos aos quais a organização está exposta é um passo importante para desenvolver atividades de controle que possam mitigar esses riscos e desenvolver um ambiente mais transparente e seguro dentro da organização. Em outras palavras, o compliance trata da implantação das ferramentas, assim como a preocupação da prevenção de fraudes, enquanto a auditoria interna faz a fiscalização dessas normas com base nas verificações pontuais em amostras de transações. Se você pensa que compliance é caro, tente não estar em compliance.